Abertura Por ali o lance é perigoso no Batistão Levantamento em centro Subiu bem por ali Vitor queria ser substituído agora Arbitragem autoriza a cobrança E vem levantamento pra marca do pênalti Legal no Gione, cabe o chute Perde na dividida O rebote é do Confiança, tome a abertura Lennon devolve pelo meio Bola erguida